Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui com um problema na geladeira Electrolux Ela é Frost Free Modelo Airflow System DC49X Qual o problema dela? Ela está congelando a parte interna Tá? E a parte do refrigerador do congelador está normal Como vocês podem ver está normal, gelando Mas a parte inferior Ela está congelando os alimentos Eu tirei essa parte Parece que o problema não é aqui Na verdade eu não sou técnico Eu estou procurando alguém que me ajude nessa parte da troca do sensor Mas não estou conseguindo ninguém na internet O pessoal só fala da peça mas não fala como se troca Eu chamei um técnico Ficou caríssimo Ficou em torno de 250 reais 260 reais Para ele fazer a troca Mas pelo menos ele me indicou qual era a peça com problema Eu vou mostrar aqui para vocês Essa é nova, né? Essa é a veia Segundo ele o problema é nessa peça aqui Que é o sensor de temperatura Essa peça Vai encaixada aqui Só colocar por dentro Essa é a nova Essa é a nova Peça nova Já estou colocando aqui Ela não encaixa em nada Ela só vai aqui dentro A peça antiga Você tem que tirar Vai com o sensor lá dentro Você só tem que tirar a outra E colocar essa aqui Vamos ver se vai funcionar Olha, coisa fácil Bem fácil Bom, não sei se vai funcionar Se é isso mesmo Eu vou estar Encaixando aqui E vou Estar Devolvendo aqui A parte Que é essa aqui E vamos fazer um teste Vou pausar o vídeo aqui E ver se vai funcionar Tá bom? Está vendo que está criando Um gelo aqui Que já derreteu um pouco Agora está fazendo gelo Aqui que ela não está Ventilando bem Vamos ver Vou dar um pause aqui Vai pessoal Então Eu recoloquei a peça aqui O sensor já está Já está naquele jeitinho Que eu coloquei Essa peça também Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos Ligar a geladeira E aí Vamos ver se está Funcionando Provavelmente vai estar funcionando Mas a gente só vai saber Realmente Se ainda continua Congelando Os alimentos Embaixo Só Depois de Um tempo de funcionamento Tá bom? Vamos lá ligar a geladeira Ó Ligou Fez um Deu um apito Ela não tem nenhum erro Não deu nenhum erro aqui Ligou Ligou Bonita iluminação Tá pessoal? Então eu vou fazer um segundo vídeo Posteriormente Só para falar para vocês Um vídeozinho rápido Que deu certo ou não Valeu gente Obrigado Dá uma curtida aí Espero ter Ajudado vocês aí Tá bom? Um abraço a todos Dá uma clicadinha aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal